emissoras. Três horas e dezesseis minutos, dezessete graus e três décimos, é a temperatura aqui em Lajado, nós estamos recebendo o vereador de Porto Alegre, Gessé Sangale, ele que é do Cidadania, que tem uma ligação forte aqui com a região, com o município de Encantado e também é pré-candidato a deputado estadual, tá visitando a região, passando por aqui, o que não chega a ser uma novidade também, né? Acompanhado do Leandro Chaba, nosso ex-colega aqui de grupo independente também que está fazendo assessoria pro Gessé Sangale, bem-vindo aqui a Rádio Independente, tudo bem? Boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado ao Chaba também por fazer, emprestar o seu prestígio pra me oportunizar a estar aqui hoje e eu tava olhando aqui, Rodrigo e Gabriela Ricardo, desculpa, né? Tem uma banda, Ricardo e Gabriela espanhol, depois vocês procurem, é uma muito boa e daí vocês podem usar como referência. Mas aí é Rodrigo então? É, daí eu errei. Não, tudo bem, acontece várias vezes. Inclusive na rádio agora quando a gente tava vindo, teve uma piada sobre isso que foi exatamente isso que aconteceu agora, então tô constrangido. Seguimos. O Chaba viu. Sem problema. Fala um pouco da tua história, né? Minha relação com o encantado, minha mãe é de encantado, a Carmen Sangale, ela nasceu e se criou no Jacaré e com 17 anos foi pra Porto Alegre pra trabalhar, né? Muitas pessoas iam buscar formação acadêmica e emprego ali pra, na cidade de Porto Alegre e acabou que migrou pra, pra Viamão, onde ela acabou se estabelecendo e eu nasci e me criei no município de Viamão. E daí, enfim, fui pra escola de cadernos do Exército, voltei, acabei me tornando servidor público e fiz um caminho um pouco inverso, acabei virando líder comunitário no município de Viamão, me elegi vereador em Viamão, depois fiz uma transição, fiz muitas denúncias na área da fiscalização da saúde no município de Viamão, o prefeito foi afastado, eu consegui uma boa projeção no município, entretanto, o sistema político se voltou contra mim, por causa que eu tinha colocado eles num cheque, né? Porque os vereadores que davam sustentação pro prefeito que foi afastado tiveram que se constranger votando pelo não impeachment do prefeito, então, eles tentaram me retaliar e a saída que eu encontrei pra conseguir permanecer na política naquele momento foi fazer a migração pro município de Porto Alegre, acabei renunciando ao mandato em Viamão, concorrendo em Porto Alegre e acabei me elegendo no município de Porto Alegre, então, eu sou um caso não muito comum de vereador que se elegeu em eleições subsequentes em dois municípios diferentes, Viamão e depois Porto Alegre. E a minha relação aqui com o Encantado é a questão que a minha família mora aqui na cidade de Encantado, minha mãe é oriunda daqui, e eu vim visitar a região, vim visitar Encantado, Bom Retiro, Lajeado, e ontem fiz um voo sobre o Cristo de Encantado, que é um voo de paramotor, que é um... quando a gente vai na praia passando vando, aquelas coisas lá que tem uma vela em cima e o motor atrás. E eu fiz um voo ontem pra mostrar o Cristo de Encantado, havia feito ano passado um voo também ali sobre o Cristo de Encantado, mostrando durante a construção, e aí espero que nos próximos dias, provavelmente amanhã, a gente consiga concluir e mostrar a evolução da obra, desde durante a construção e agora, quando ela tá sendo colocada. E fico aí muito grato aí pela oportunidade. Vereador, você disse que foi líder comunitário e foi aí que surgiu esse gosto pela política, por que que você decidiu a colocar seu nome à disposição lá na primeira vez e concorrer a um cargo de vereador? Essa pergunta, ela é bem difícil, assim, se for pra pensar. São muitas motivações, todos nós reagimos a incentivos, todas as pessoas, basicamente, reagem a incentivos e talvez uma das maiores motivações que eu tenho é a de deixar marcas no mundo. E com a liderança comunitária eu consegui fazer isso, consegui mobilizar as pessoas e fazer obras comunitárias. Comecei com obras dentro de uma associação de moradores, depois elas foram se expandindo pra fora da comunidade ali, em acessos comuns, por exemplo, escadarias, vias, becos, enfim. E daí foi um passo natural isso virar política, porque o que que é política se não organizar as pessoas pra atingir um fim maior? E a política acabou sendo uma forma de potencializar esse trabalho comunitário, só que agora por vias institucionais. E me elegi em Viabão, quinto colocado, e depois acabei vindo pra Porto Alegre e me elegendo lá na cidade de Porto Alegre também. Então acabou surgindo como uma uma resposta a uma insatisfação pessoal com a realidade que me cercava e isso me ajudou a resolver problemas sociais legítimos da comunidade e na identificação por parte da comunidade de que eu poderia crescer em energia e potência pra atingir outros espaços que pudessem fazer com que isso se potencializasse. Eu acabei me elegendo vereador em Ramon e agora vereador em Porto Alegre e quem sabe agora na na Assembleia ano que vem em substituição a deputada Anny Ortiz. Anny Ortiz, vocês sabem, foi quem aprovou a lei que acaba com a pensão vitalícia dos ex-governadores que tá até em toda discussão com relação a isso nos últimos dias, que se elegeu deputada estadual do Rio Grande do Sul em 2014 com 26 mil votos, veio a reeleição, fez 96 mil votos em 2018 e agora o passo natural dela é tentar vir a deputada federal. Quem é que vai ser a pessoa que vai suceder a a deputada Anny Ortiz na Assembleia Legislativa? O cidadania tem alguns nomes bons, mas poucos e eu sou uma das pessoas que tem esse potencial de continuar o trabalho dela na Assembleia. Já vamos pegar o gancho então porque a justiça determinou um prazo de 48 horas pro Eduardo Leite explicar essa pensão de ex-governador, né? A gente até inclusive falou com a Anny Ortiz em outros momentos quando ela ela propôs esse projeto, quando realmente virou lei, depois a gente ficou bastante satisfeito porque era uma coisa absurda, né? Mas enfim, como é que você tá vendo esse momento atual, essa discussão em torno do Eduardo Leite? Eu queria fazer uma uma um breve histórico de como é que foi, porque como eu sou vereador da Anny Ortiz, eu fiquei na vaga da Anny Ortiz na Câmara de Vereador de Porto Alegre, é certo que foi num vácuo porque entre dois mil e doze e dois mil e vinte, quando dois mil e quatorze e dois mil e vinte, quando ela deixou de ser vereadora para ser deputada, ninguém conseguiu a substituir, mas a organização que ela conseguiu promover na formação da chapa acabou gerando a vaga que hoje eu tô. Então eu tenho um pouco de proximidade com ela para entender um pouco histórico e ter acompanhado o que aconteceu ao longo desse trajeto, desde do protocolo que ela fez do fim da pensão vitalícia para os ex-governadores até a sanção e desdobramentos posteriores. Em dois mil e quatorze, quando ela concorreu à deputada, um dos compromissos dela era o fim dos privilégios e dentre eles estava a questão do fim da aposentadoria vitalícia para os governadores. E isso é importante notar, fim da aposentadoria vitalícia, porque o que acontecia, quando a pessoa ocupava de maneira permanente o cargo de governador, não interessa por qual motivo, se ela ficou faltando seis meses para acabar o mandato, porque o governador de então tenha morrido, por exemplo, essa pessoa que ficou seis meses no mandato em caráter permanente já teria direito à aposentadoria para o resto da vida. Então era um privilégio óbvio e moral, mas legal do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico. Então ela, com essa compreensão de que isso era imoral, embora legal, ela propôs em dois mil e quinze, quando assumiu a deputada estadual, o fim da aposentadoria vitalícia. Só que tinha muita resistência para a aprovação desse projeto. Então o que que ela colocou como uma, um escalonamento para conseguir a aprovação? Uma quarentena. Quarentena. Quarentena de quatro anos após a pessoa sair do poder, ela ficar recebendo por quatro anos como ex-membro do Poder Executivo e depois de quatro anos isso se extinguiria. Então essa foi a proposta dela em 2015, que foi aprovada depois de alguns anos de luta, se não me engano em 2017. Que é isso que o governador Eduardo Leite está arrogando para si, dizendo que não é que eu estou recebendo uma pensão ilegal, eu estou recebendo pelo período da quarentena que eu tenho direito. Entretanto, daí que está o erro, após a aprovação da lei da Anne Ortiz, um deputado estadual do PSDB, Pedro Pereira, protocolou o fim da quarentena. E passou um tempo e o Eduardo Leite sancionou o fim da quarentena. Então a quarentena que ele está dizendo que ele tem direito, ele não tem direito, porque ele sancionou a lei que acabava com a quarentena. Se tivesse permanecido a lei que foi aprovada antes pela deputada Anne Ortiz, sem alteração, porque foi o possível naquele momento, ele teria direito a essa quarentena, que embora não seja o ideal, foi o que havia sido conseguido aprovar em 2000, do projeto original de 2015. Então hoje a justiça deu um prazo de 48 horas para o Estado e o governador justificarem o porquê de ele permanecer recebendo, mesmo tendo ele sancionado ali que acaba com a quarentena. E essa discussão vai se prolongar por algum tempo. Acredito que o Eduardo Leite, com essa requisição de pensão por esse prazo mesmo de quarentena ilegal, jogou por terra a sua possibilidade de reeleição, porque mesmo as pessoas que acreditam que ele fez um bom trabalho estão se sentindo incomodadas, porque o discurso de austeridade, renovação e não carreirismo na política faria com que as pessoas que acreditam nele entendessem que ele não requisitasse esse direito. No entanto, ele requisitou e ganhou mesmo sabendo que era ilegal, porque ele sancionou a lei que tornou ilegal. Bom, e o GSE agora fazendo campanha também, pré-campanha ainda, vai tentar deputado estadual. O que você está prevendo, eu vejo aqui no seu panfleto, a gente não tem mais muito tempo, mas se puder dar uma sintetizada naquilo que você pretende, porque tem aqui zero gasto com gabinete, 50% de doação do seu salário, que já deu para fazer algumas coisas também, se vai permanecer nessa linha também, o que pretende como deputado na Assembleia? Bom, o mandato, um mandato parlamentar, ele acaba sendo muito maior do que essas ações individuais que nós fazemos a título de gesto, que nem, por exemplo, a doação de 50% do meu salário. É um gesto que eu fiz como candidato à vereadora em Porto Alegre, porque eu já fazia isso desde o início da pandemia no município de Viamão. E, embora seja um pequeno gesto, a gente já conseguiu fazer seis obras comunitárias lá, que mudou a vida das pessoas, num pequeno número de pessoas, mas mudou a vida das pessoas naquela pequena condição ali onde elas se encontravam. Eu não digo que eu pretendo continuar doando um número cravado, 50% do salário, por exemplo, mas uma intenção que eu tenho é expandir esse Concretabeco, que é um dos projetos sociais que eu financio através dessa minha doação de recursos, para outras regiões do Estado do Rio Grande do Sul, porque periferia, região não atendida pelo poder público, tem em todo o Estado. E essa ação do Concretabeco, ela é requisitada por pessoas em muitas cidades. Eu já fiz na cidade de Jamão, Porto Alegre, e já fui solicitado em São Leopoldo e outras cidades da região metropolitana. Então, a doação do salário era como se fosse um meio para um fim. O fim é expandir o Concretabeco. Então, o Concretabeco vai ser o principal foco dessa expansão comunitária ao longo do Estado, por exemplo. Só que, como eu estava falando, o mandato parlamentar tem muito mais repercussão e muito mais alcance do que uma mera obra comunitária feita no nosso tempo livre, no final de semana, por exemplo. Então, os principais valores que eu acredito que estão não bem defendidos na Assembleia Legislativa, mas cabem e competem ao mandato parlamentar, é a defesa de uma boa infraestrutura para o nosso Estado. E tem toda a questão, por exemplo, aqui da discussão com relação à questão do pedajamento das rodovias estaduais e algumas incoerências, como, por exemplo, o Governo de Estado está doando para o Governo Federal 600, 700 milhões de reais para duplicar uma rodovia federal, a BR-116, ali no eixo Porto Alegre, Novo Hamburgo, e faz parecer que todas as rodovias estaduais já estão em boas condições, porque se o Governo de Estado está doando 600 milhões de reais para o Governo Federal duplicar um trecho de uma rodovia federal, parece que não temos problemas, mas visitando os amigos aqui da região, Encantado, Lajado, Bom Retiro do Sul, as pessoas estão falando que um dos grandes problemas que nós temos é a questão da concessão das rodovias estaduais estarem sendo muito onerosas para os negócios locais. Então, me parece um contrassenso, que ao mesmo tempo que o Governo de Estado doa dinheiro para a União gastar numa rodovia federal, as rodovias estaduais não estão duplicadas, tem um preço de pedágio no edital muito alto e colocado aí de modo a fazer um subsídio cruzado para beneficiar regiões que o Estado entende que são importantes e prejudicar regiões como a de vocês aqui, que eu sei que está sendo bastante afetada. Tá certo, Gessé, muito obrigada pela visita aí na Rádio Independente, um bom trabalho também e sei que vai seguir visitando aí outros municípios do Vale. Não, obrigado mesmo pela oportunidade, até a próxima. Gessé Sangali, do Cidadania, ele é vereador em Porto Alegre, pré-candidato a deputado estadual, também tem ligação aqui com o município de Encantado. A gente vai para mais um breve intervalo, daqui a pouco vamos falar sobre o alerta sanitário para raiva herbívora. Em Marques de Souza, vamos estar falando com fiscais estaduais agropecuários aqui dentro do Redação no Ar.